Você vai ver nesta edição do MG Record, em Governador Valadares, criminosos atiram oito vezes contra homem no bairro Nossa Senhora das Graças. Dia 26 deste mês será realizado na cidade o primeiro seminário de prevenção à violência doméstica. O evento será realizado no auditório da sede da RISP. Passageiro de ônibus é preso com pinos contendo pasta base de cocaína dentro de um ônibus da MGC 120. A caminho da cidade de Peçanha. Inmete prevê chuvas intensas para a cidade de Caratinga e região. A Defesa Civil emitiu alerta de cor laranja. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.